Mas com relação aos efeitos colaterais, Perla, existem efeitos colaterais relevantes com o uso da colchicina? O que é que a gente vê com mais frequência? É, o que mais chama atenção é que na época da gota, né, a gente usava colchicina até vomitar. Não sei se vocês lembram disso, eu sou dessa época. Lembro não. Nas crises... Oi, Claudinha. Lembro até vomitar. Nas crises agudas era colchicina até vomitar. Aí você parava. A dose limita essa, nossa. Mas assim, hoje a gente sabe que 10% tem efeitos colaterais e os principais são o trato gastrointestinal. São náuseas, são vômitos, do abdominal, diarreia, são esses. São os principais mesmo, né? Mas a gente sabe que também tem efeitos colaterais que são dose dependentes também. Então você pode ter uma mialgia, uma alteração muscular, você pode ter efluvianasmo, você pode ter uma queda de cabelo, um efluvitelógeno também. Mas existe também, Claudinha, a superdosagem. Que aí você pode ter uma mielossupressão, você pode ter uma insuficiência cardíaca, você pode ter uma insuficiência renal em casos de superdosagem. Mas o principal, realmente, o que eles mais falam é não tolerar trato gastrointestinal mesmo, né? Isso. Na prática a gente até começa de forma moderada, né? Às vezes faz meio miligramas de 12 em 12 horas, tá tranquilo, passa pra 2 de 12 em 12. E na prática a gente faz muito isso até pra ver a tolerância gástrica de cada paciente, né? Bom, a gente falou sobre a coxicina, mecanismo de ação, né? E só outra indicações. Uma coisinha importante que a gente já falou. Lembrem que a metabolização, como Claudinha falou no outro, é pelo fígado e a excreção é renal. Então, claro que a gente tem que ter cuidado com os pacientes com insuficiência renal, né? E hepática. Exatamente, são drogas que tem que ser corrigidas e a depender do clínico tem que ser suspensa. Então, também tem que ter esse cuidado, né? Essa vigilância, né? Essa vigilância. Tchau, tchau.